Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar possa acalmar Porque eu sei o tempo certo Tu dá vitória ao entregar Esse tempo é necessário Já te amadurecer E depois tem dúvida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descança em mim Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho É bem melhor Pois só eu tenho Tua manhã Então receba Abraço meu Cuidado a vida Cuido eu E depois tem dúvida Eu cuido de ti